O destaque do dia da semana, o novo imposto. Vem, não vem? Débora Alfano tem informações pra gente. Diga aí, Débora. Vem, né? Pior que vem. O líder do governo na Câmara... Obrigado, Débora. Obrigada, tchau, boa tarde, ótimo fim de semana. O líder do governo na Câmara afirma que o brasileiro, na verdade, nas palavras dele, né, não vai pagar um novo imposto, mas ele confirma que uma espécie de CPMF será enviado ao Congresso na segunda-feira, ou seja, não é novo, né, CPMF, todo mundo já conhece. Só muda o nome, né, Débora? Cada hora ganha um nome diferente, mas vai pesar de qualquer jeito. Vai ter imposto. Estilo Band News FM, é uma nova roupagem só. Mais ou menos por aí. Ele concedeu uma entrevista mais cedo aqui à Band News FM, Ricardo Barros, afirmou que essa proposta será incluída na segunda parte da reforma tributária. A ideia é acabar com taxas na folha de pagamento daqueles que recebem até um salário mínimo. E aí, no lugar dessas taxas, criar um imposto único sobre movimentações financeiras. Apesar de ser praticamente idêntica à CPMF, o deputado alega que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que foi a CPMF. Ela tem outras características, mas ela trata-se do imposto para as ações digitais, trata-se de tributar um mercado que cresceu muito agora, que são essas compras pela internet e que muitas vezes não são tributados. E aí, por exemplo, uma transação no valor de mil reais geraria cobrança de dois reais em impostos. Como se trata de uma substituição tributária, o governo não terá uma receita maior, mas vai, segundo o deputado, ter uma arrecadação mais justa, além de gerar mais empregos com a desoneração da folha. O brasileiro com carteira assinada tem mais autoestima, tem um trabalho mais digno, tem um trabalho em que ele tem mais direitos e é isso que a gente quer buscar. Mas precisamos transformar esse acesso ao mercado de trabalho numa solução mais barata para o empregador. O projeto com o novo imposto deve começar a ser discutido no Congresso na semana que vem, na terça-feira. Bom, se eu pagar alguma coisa e sair um dinheiro que antes não saía, eu considero um novo imposto, mas vamos ver como é que vai funcionar, né? Pois é. Obrigado, Débora. Valeu. 1h12 agora.